E lá vem eu mais uma vez pra poder fazer vídeo de Digital Circus. Lançou um episódio novo, a gente vai ordenhar a vaca enquanto ela ainda tá gorda, rapaziada. E quem me criticar tá errado. Oi, eu sou o Link, e eu tenho um canal de teoria, jovens. E como é que vocês estão hoje? Espero que estejam bem. Porque hoje estamos aqui pra poder falar sobre o Digital Circus Episódio 2. Pois é, caso você estivesse numa caverna nesses últimos dias, o segundo episódio da série do Circo Digital acabou de sair. No momento que eu tô gravando esse vídeo, faz tipo uns 4, 5 dias que o episódio saiu. 4, 5 dias o bagulho bateu 50 milhões de visualizações. Acho que não seria um exagero a gente falar que hoje em dia, estamos falando da maior série de animação independente que a gente tem no mundo, né? O bagulho é simplesmente um sucesso absoluto, sem que vocês saibam o que é. Estamos falando de Digital Circus, a série da garotinha palhaço que tem uma carinha engraçada e que rendeu um monte de memes e videozinhos engraçados no TikTok por aí. Pra aqueles que não viram o episódio ainda, eu reagi a ele aqui no canal. E é claro que pra quem quiser só dar uma olhada no episódio em si, ele também tá todo disponível dublado em português e tudo mais, então não esquece de dar uma olhada, por favor, porque a gente vai fazer, é claro, algumas novas teorias. Eu acredito que essa aqui é a segunda teoria que eu tô fazendo e essa é a respeito do vilão. Eu quero falar sobre alguns personagens como Cain, Jax, Kingler e fazer algumas teorias mais aprofundadas a respeito desses personagens. Que eu acredito que tenha muita coisa pra poder se aprofundar, mesmo que nós tenhamos apenas dois episódios. Então, claro, lembrando que a gente tem spoilers aqui nesse vídeo. E também, é claro, jovens, pra você que não se inscreveu aqui no canal, pelo amor de Deus, se inscreve, a gente tá quase com 700 mil inscritos. Isso é bastante importante pra aqui e pro canal, então não esquece de se inscrever, beleza? Pega alguma coisa pra comer, senta aí e vamos nessa. Vem, vem comigo. É claro que quando nós vamos fazer teoria sobre The Amazing Digital Circus, as primeiras perguntas que as pessoas realmente têm a respeito desse universo sempre são como o que tá acontecendo nesse lugar aqui, o que é esse universo maluco que os personagens estão presos, entre algumas outras. Pelo menos até agora, o que nós sabemos a respeito da série é uma pequena porção de algo que parece ser uma história geral, né? Até onde nós sabemos, a protagonista da série costumava ser uma humana, cuja a última memória dela é que ela colocou um óculos VR, talvez pra poder jogar alguma coisa, fazer um teste, fazer um exame ou um scanner, e ela apagou. Assim que ela abriu os seus olhos, ela tava presa nessa espécie de mundo digital esquisito, onde ela ainda, inclusive, acorda com essa sensação estranha de estar usando um óculos VR, mas parece que ela tá numa realidade alternativa. Onde todas as pessoas têm skins de personagens de desenho, literalmente todas, e a princípio, todos esses personagens também são humanos, que descrevem pra ela com a maior tranquilidade de que eles estão presos ali há anos, não tem saída, e todos os dias existe uma espécie de inteligência artificial chamada de Cain, que ele aparece e faz alguns jogos, que ele chama de aventuras, que é meio que tipo uma aventurazinha semanal, sabe? Ele cria uma historinha, joga pra cima dos personagens, e eles são obrigados a participar. O maior problema que nós teríamos aqui na história nem seria necessariamente esse, mas o conceito de que não tem saída alguma. E todos os personagens que ficaram fixados em procurar uma saída, depois de um tempo eles acabam enlouquecendo. Em Digital Circus, quando você enlouquece, você meio que vira um bichão bizarro sem consciência nenhuma, e aí depois você é meio que morto, supostamente. O Cain joga você num porão, onde você vira um bicho sem consciência, e nunca mais vai sair dali, e nunca mais vai se lembrar de nada. Durante esses dois primeiros episódios da série, nós tivemos algumas dúvidas maiores, que como eu falei pra vocês, sempre se repetiram a respeito do universo, que elas precisam ser respondidas pra poder fazer uma teoria sobre o vilão da série em si. Então, primeiramente, o que é o circo digital? As pessoas têm se perguntado isso há bastante tempo, se a gente tá falando de uma simulação, de uma realidade simulada, um inferno, barra limbo, ou se a gente tá falando literalmente de um jogo, onde os personagens estão aqui presos dentro de um jogo. O segundo grande ponto, é como os personagens foram parar ali dentro, se eles foram mortos, escaneados, obrigados a entrar ali dentro, ou teleportados, e é claro, que uma terceira teoria, seria quem está por trás de tudo aquilo. Sobre a questão, jovens, do que é o universo do circo digital, e como os personagens vieram parar aqui, eu já respondi isso em vários outros vídeos. É claro que é tipo muita coisa, eu acrescento 500 teorias em uma, mas dando um leve resumo pra vocês. Digital Circus, jovens, eu acho que todo mundo concorda que, óbvio, ele não é um limbo, ele não é uma realidade simulada, ele é um jogo. Quando a série foi anunciada inicialmente, ela foi anunciada como um jogo. O comercial que anuncia, e funciona como trailer da série, anuncia ela como um jogo dos anos 80, mostrando inclusive um computador rodando o Digital Circus e tudo mais, a gente pode ver que é um computador antigo, que muitas pessoas inclusive acreditam que, tipo, óculos de realidade virtual foram criadas muito tempo depois. Não, jovens, óculos de realidade virtual foram criados há muitos anos atrás. E o próprio cenário do Digital Circus, ele parece muito com vídeos que vocês podem encontrar por aí na internet, que são vídeos que falam sobre como eram os primeiros jogos de realidade virtual e tudo mais. Vocês conseguem perceber aí lado a lado? É bem parecido, né? No primeiro episódio nós também temos uma cena muito específica, que mostra alguns cenários, né, de labirinto, que parecem muito com o escritório de uma empresa. A gente tem mesas e cadeiras, cenários com armários e computadores, inclusive nós até temos uma logo, né, de uma logotipo escrito C e A, que possivelmente seria essa empresa que posteriormente criou ou fizeram o circo digital. Então a gente tem uma empresa que criou um jogo. Ok, como os personagens foram parar lá dentro desse jogo, já é uma outra história, que foi justamente a primeira teoria que eu fiz sobre esse grande universo de Digital Circus, jovens. A teoria que eu fiz, de fato, é a seguinte. No comercial que o jogo é anunciado, ele é anunciado como uma coisa bastante imersiva, onde os personagens seriam bastante humanos e realistas. Então, eu sempre acreditei na ideia de que todos os personagens foram escaneados ali pra dentro, baseados em funcionários da empresa. Tipo, por exemplo, a própria Pomini, vamos supor, jovens. Lembra que eu falei que no primeiro episódio a gente tem aqueles cenários de escritório de empresa? Então, uma coisa que acontece no primeiro episódio é justamente isso, né? Quando a Pomini, ela encontra uma mesa de escritório específica, parece que ela se lembra de alguma coisa. Isso, pra mim, gera um ponto de linkagem muito forte que mostra que ela talvez fosse funcionária dessa empresa e ela trabalhava ali. Quando ela viu aquela mesa de escritório, parece que ela se lembrou de alguma coisa. E o que eu acredito que ela se lembrou é o seguinte. O pessoal da empresa chegou nela, quando ela ainda era um ser humano, e pediu pra fazer um scan no cérebro dela, na mente dela, digamos assim. Pra que assim eles fizessem uma personagem baseada na cabeça dela. E esse personagem não fosse só preso aos códigos, mas ele fosse livre, digamos assim. Ele fosse um personagem autoconsciente. Colocaram esse personagem dentro do jogo, assim como todos os outros, e a gente tem literalmente NPCs vivos dentro do Digital Circus, que são pequenas criaturinhas que estão ali dentro dos códigos do jogo, mas que eles acham que eles são humanos de verdade. E justamente por isso eles acabam enlouquecendo muitas vezes. Por exemplo, no primeiro episódio, quando a Pomini tá vendo essa mesa de escritório, parece que ela se lembra de alguma coisa. Mas em seguida, é quase como se ela tivesse endoidado, sabe? Eu acredito que seja justamente porque talvez tenha se passado pela cabeça dela que tipo, talvez ela não seja de verdade? Talvez ela seja só uma cópia de uma outra pessoa que tá vivendo uma vida normal e ela em si é só um personagem de videogame? Talvez fosse algo parecido com isso. Eu acredito fielmente nessa teoria, porque acho que não faz sentido nenhum que os personagens estejam, por exemplo, presos dentro de um mundo virtual jogando um jogo de VR. Eu acho que não faria sentido nenhum porque as pessoas verdadeiras dos bonecos, eles já teriam morrido depois de anos presos jogando videogame sem sair pra poder comer alguma coisa ou beber uma água, por exemplo. Tendo dito isso, jovens, esse é o ponto principal aqui do vídeo, falar sobre um vilão principal que possa estar aparecendo na série e tudo mais, até porque, jovens, todo mundo pensa bastante sobre a respeito de os NPCs, os personagens principais e a empresa em si que está gerindo a série. Mas um vilão com certeza absoluta existe dentro da primeira temporada de Digital Circus. E o porquê é isso? Primeiramente, né? Vamos lá. Quando nós temos um vilão, jovens, pra uma história, esse vilão possivelmente está numa direção oposta do que o protagonista deveria estar na história. E nós também sabemos que o objetivo da Pomer, e pelo menos dentro de todo o conceito aqui da história, é justamente que ela quer fugir daquele mundo. Ela quer sair dali. Com certeza absoluta, nós temos personagens que podem estar contra ela. E acredito eu, esses personagens são chamados de beta testers. Nós com certeza absoluta conseguimos dizer que esse Digital Circus é um jogo, jovens. Esse jogo ainda está em fase de testes. Todos vocês sabem que enquanto um jogo ainda está sendo produzido, é muito normal que ele passe por várias mudanças e várias fases diferentes no estágio de desenvolvimento do game, não é? E é muito comum, inclusive, para jogos de grandes empresas passar mais de 5, 6, 7 anos sendo produzido antes de lançar. Isso nem é considerado um tempo tão grande, inclusive. Existem diversos jogos que foram lançados, tipo, em 2018, mas eles estavam sendo feitos desde 2010, por exemplo. 8, 9 anos para poder desenvolver um grande projeto que é para ser uma coisa revolucionária não é nada fora do normal, principalmente se a gente for falar para o tempo que Digital Circus supostamente estaria sendo feito, né? Que é tipo uma época onde os PCs ainda eram quadradinhos e a tecnologia era muito menos avançada. Dentro do projeto de Digital Circus, a gente pode ver que várias vezes nós temos uns erros muito malucos acontecendo dentro da série, né? No próprio segundo episódio, por exemplo, nós temos cenários com vários bugs, onde, por exemplo, a Bominê tem um momento onde ela simplesmente é jogada dentro de um bug que tem um quadrado do universo ali no quarto dela, ou então o próprio segundo episódio, né? Que toda a trama dele meio que acaba sendo baseada no fato de que a Bominê e um NPC simplesmente caem para fora do cenário e do mapa do jogo, que é uma coisa que parece não ser tão incomum dentro daquele universo. Todos os episódios tem meio que algumas pequenas piadas com bugs e tudo mais. Fora que todos os personagens principais do jogo, né? Os personagens protagonistas, os humanos, a maioria deles dura pouco tempo e depois enlouquece. O que diga-se de passagem deveria ser uma coisa meio estranha, tipo, imagina você tá lá jogando um videogame tranquilo e aí do nada o protagonista fica maluco e o jogo acaba sem fazer sentido nenhum. Acredito eu que o fato do jogo ainda estar rodando há anos com os personagens estando presos ali é justamente porque o jogo ainda não foi lançado. Então eles ainda estão testando os personagens tentando fazer eles ficarem mais estáveis de certa forma. E como isso pode ser feito? Com beta testers. Já mas pra vocês que não sabem o que exatamente é um beta testers é o seguinte. Geralmente quando um jogo está sendo produzido é uma coisa muito comum que existam pessoas que sejam contratadas por empresas justamente pra poderem testar algumas coisas que estejam acontecendo. Essa pessoa que geralmente vai ser contratada ela é chamada de beta tester. O trabalho dela é justamente fazer com que o jogo saia com a mínima quantidade de bugs possível então ele vai jogar uma versão do jogo que ainda não está terminada e ele vai tentar fazer tudo de errado que ele pode fazer. Ele vai tentar ficar conversando com os NPCs toda hora ele vai tentar se jogar pra fora do mapa ele vai tentar encontrar bugs de colisões e tudo mais e ele vai ficar anotando tudo de errado que puder acontecer dentro do jogo pra poder passar isso pros desenvolvedores pra que assim o jogo saia com o mínimo de bugs possíveis. Mas uma coisa que é muito importante de dizer pra vocês é que um beta tester ele precisa jogar o game. Então ele vai ser parte do game como um dos personagens de forma geral. E aí que entra a questão interessante. A teoria que a gente pode retratar aqui hoje jovens e aqui finalmente depois de 400 minutos de introdução a gente pode falar é que talvez talvez jovens um dos personagens principais de Digital Circus seja um beta tester. Ou seja eu quero dizer que um dos personagens deste jogo aqui talvez ele seja simplesmente um traidor um falso que na verdade é um ser humano jogando a história tentando criar problemas de propósito simplesmente pra que a empresa que tá consertando o jogo possa arrumar esses problemas depois. Os personagens que considero que vem a cabeça de vocês e que vocês mais podem pensar que são suspeitos pra esse tipo de coisa são Kingler Caim e Jax vou começar a falar um por vez aqui pra vocês pra tentar exemplificar minha teoria começando pelo Caim pro pessoal que já deu uma olhada na série e já assistiu os primeiros dois episódios bom, vocês sabem qual que é a ideia do Caim em geral né jovens ele é uma espécie de inteligência artificial feita pra poder ficar guiando ali o jogo então em teoria ele tem todos os poderes do universo ali no jogo ele pode deletar e criar o que ele quiser e justamente é ele que passa as tarefas diárias pros personagens então óbvio né que muitas pessoas já conseguem pensar de cara que seria muito fácil que ele não fosse simplesmente um personagem que ele fosse um dos programadores testando pra poder ver se os personagens ficam na linha ou então se os personagens andam na linha de fato e talvez até fosse por isso que o Caim é tão misterioso ou tão engraçado ou gosta tanto de fazer piadas fora de outros momentos da série e também o fato dele desaparecer bastante ao longo dos episódios jovens mas porém todavia não é tanto para a maioria das teorias jovens eu vi muitas pessoas inclusive até mesmo dizendo que o próprio Caim seria o cara que faz os bugs para atrapalhar os personagens tem muita coisa sendo especulada sobre ele a respeito desde que o primeiro episódio saiu mas eu posso dizer pra vocês com uma certeza absoluta jovens que dos três personagens que eu citei aqui e na realidade de todos os da série Caim é o que eu acredito que tem menos características para se tornar digamos assim para ser o grande vilão ou para de fato ser um beta test e eu vou explicar o porquê o ponto jovens é que sempre foi discutido se o Caim era ou não era um ser humano de verdade se ele não podia ser um jogador se ele não podia também ser um humano que está preso ali ou se ele seria só uma inteligência artificial e jovens não tem muita discussão sobre isso ele claramente é uma inteligência artificial e a gente pode destacar isso simplesmente pelo quão limitado o Caim é se a gente estivesse falando de um vilão um beta tester de fato a ideia dele possivelmente seria primeiramente né jogar como um personagem para procurar bugs como um personagem e não como uma espécie de criatura que controla tudo e no caso do próprio Caim como inteligência artificial jovens nós temos várias falhas a respeito dele ao longo de todos os episódios vamos por exemplo para o primeiro episódio onde muito legal ele apresenta todo o universo ele apresenta a Poman para poder falar com todo mundo e ele cria uma aventura passa-se um pouco do tempo do primeiro episódio e a gente tem um personagem chamado de Cálfico que enlouquece logo depois que o Cálfico enlouquece o Caim não faz nada ele não aparece e não aparenta que ele sabia que isso estava acontecendo a Hagatha na metade do episódio 1 ela leva bastante dano lá para o Cálfico maluco e tals ela quase morre e mesmo assim ele ainda não aparece a Poman vai totalmente além dos ambientes daquele mundo e tudo continua igual mas a Poman entra naquele lugar e ele não faz nada inclusive o único momento onde de fato ele aparece para resolver a situação é no final do episódio onde ele é alertado por um reloginho que a Poman estava saindo para fora dos ambientes do mapa e possivelmente o personagem dela ia ficar maluco aí sim ele aparece mas antes disso ele não faz nada no segundo episódio as mesmas falhas também são repetidas onde por exemplo a Poman cai para fora do mapa o cenário e o ambiente e tudo mais e o Cain não aparece ou então um NPC cria consciência de que ele é um NPC e mesmo assim Cain não parece estar verificando nada do que está rolando tipo como uma inteligência artificial feita para controlar digamos assim as aventuras ele claramente é bastante falho e com muitas e muitas imperfeições então a gente pode dizer de verdade que ele é um robô enquanto que os outros dois personagens Kingler e Jax eles são muito jovens mas muito mais suspeitos a respeito disso vamos começar por exemplo pelo Jax jovens lembra do que eu falei sobre os beta testers o que é um beta tester jovens ele é justamente um cara feito para poder procurar problemas nos projetos então ele geralmente vai fazer coisas que jogadores normais não fariam ele vai observar problemas de colisão ele vai conversar de forma errada com os NPCs ele vai tentar sair para fora da história e o que o Jax é durante toda a série jovens ele é um babaca ele trata mal todos os personagens ele faz sempre o contrário do que a história fala para a gente fazer e ao invés de participar da história ele tenta criar problemas por exemplo no segundo episódio ele literalmente ajuda os vilões da história para poder ver se alguma coisa nova vai acontecer e pensando no fato de que Digital Circus era para poder ser um jogo imersivo talvez o fato dele fazer isso várias vezes poderia ser simplesmente proposital por ele ser um beta tester e por trás ali do personagem babacão digamos assim a gente tem um cara que está procurando por bugs ele está fazendo todas aquelas ações de propósito para poder ver se ele consegue quebrar o jogo eu acredito jovens que o Jax tem um grande potencial para caso ele fosse de verdade um beta tester isso realmente seria um plot muito interessante mas eu acredito jovens que entre Kingler e Jax pelo menos na ideia da minha teoria eu acredito que o Jax não poderia ser necessariamente um beta tester por que Link? bom porque eu acredito que ele seja um personagem de verdade tipo inserido dentro da história mesmo eu acho ele menos suspeito do que os outros por algumas pequenas cenas onde a gente vê tipo no primeiro episódio por exemplo ele fica com medo do Cálfico que está enlouquecido e generalmente o Jax parece ser meio babaca só porque ele é babaca mesmo tipo talvez seja uma forma do personagem dele evitar o fato de ficar maluco e o próprio final do segundo episódio jovens se vocês forem dar uma olhada no final do segundo episódio por exemplo está rolando o funeral do Cálfico o Jax não aparece no funeral ele não participa do funeral mas tem uma minúscula cena do Jax e dá pra ver que ele fica um pouco incomodado sabe ele fica com raiva depois ele fica com medo e parece que ele também fica triste talvez justamente por essa situação de tipo ele perceber que outra pessoa ficou maluca talvez mostra que tem uma chance dele ficar maluco eu inclusive tenho algum tipo de teoria pessoal sobre o Jax jovens que o fato dele ser um personagem babaca talvez seja uma forma dele tentar fugir daquele universo tipo talvez se ele ficar fazendo um monte de bosta e ficar fazendo o contrário do que o Caim manda ele fazer talvez isso crie bugs e esses bugs sejam uma forma de destruir aquele mundo e fazer eles fugirem mas enfim isso é coisa pra outro vídeo falando de forma geral quem eu acredito que tem a maior chance jovens de ser um beta tester ali é o Kingler porque Link vamos lá Kingler jovens é um personagem que aparece pouco ele tá quase sempre só observando o que os outros personagens estão tentando fazer e ele tem uma casca jovens muito fácil de você subestimar ele porque ele simplesmente finge que ele é um personagem burro imaginem vocês se ele fosse uma pessoa que tá por trás das telas jogando e procurando bugs mas pra não criar nenhum tipo de alarde entre os personagens ele simplesmente cria uma casca que o personagem dele é maluco então qualquer coisa que ele tenta fazer pode simplesmente passar impune o que nós sabemos sobre o personagem do Kingler já deixa claro que ele é um personagem um tanto quanto estranho do tipo ele é o cara que supostamente mais durou no circo digital mas o fato de que ele tá ali desde as primeiras versões fazem com que ele tenha ficado maluco mas mesmo assim ele nunca enlouqueceu de verdade o que já é um tanto quanto estranho né tipo ele é o cara que mais durou ali ele mais participou de aventuras ele tá maluco da cabeça mas ele não enlouqueceu ainda e na grande realidade ele parece ser um personagem muito sábio mesmo sempre tomando atitudes que parecem ser meio inteligentes demais pra uma pessoa que seria maluca coisas que eu já falei em outras teorias pra vocês se lembrarem de como esse personagem no fundo é bastante suspeito você se lembra que no primeiro episódio o Kingler é apresentado pra gente dizendo que ele tá procurando por uma coleção de insetos e eu já falei pra vocês em outras teorias que coleção de insetos pode literalmente ser traduzida pra bug collection ou seja ele pode só ter soltado que ele tava atrás de uma coleção de bugs e o pessoal traduziu de forma literal outra coisa no final do episódio quando os personagens vão almoçar eles vão comer alguma coisa basicamente ele fala justamente que ele faz um discursinho lá sobre como comida digital na verdade não pode ser digerida então eles não vão exatamente comer eles só vão ter uma sensação de que eles tão comendo o Jax chega a comentar que ele é muito desde quando ele virou um profissional do mundo digital e ele fala que ele sempre foi um profissional do mundo digital no segundo episódio ele chega a falar pra Hagata que ela demorou bastante pra poder se adaptar àquele mundo o que é uma coisa engraçada né porque ele supostamente não tem muitas memórias a Hagata fala tipo ah que legal que você se lembra que eu demorei bastante e aí depois ele fala se lembra do que e dá aquela desconversada como se ele não se lembrasse de nada é meio estranho todas essas questões a respeito do personagem do Kingler né talvez a gente pudesse considerar como uma forma tranquila digamos assim de procurar bugs dentro da história ninguém suspeitaria de um personagem que além de estar lá desde o início aparenta já estar mentalmente instável ele é facilmente manipulável ninguém tenta fazer muita coisa com ele porque ele é meio biruta mesmo mas talvez isso seja só uma casca isso pode até mesmo ser representado pelo próprio design do personagem olha um pouco pro Kingler cara ele é uma peça de rei no xadrez o rei no xadrez é literalmente o que? ele é a peça mais fraca do xadrez ao mesmo tempo que ele também é a peça mais importante porque se ele for pego o jogo acaba isso não poderia ser uma ótima representação inclusive do personagem como talvez um suposto vilão se eles descobrirem quem é o Kingler se eles encurralarem ele o jogo acaba eles podem descobrir toda a verdade isso seria algo muito interessante de se passar mesmo que a gente tenha falado aqui todas as teorias que eu já fiz sobre a série estejam erradas ainda assim eu acredito na importância do Kingler como uma peça-chave pra essa história literalmente uma peça-chave né porque ele é uma peça de rei do xadrez tanto quanto metaforicamente falando mas é claro né que por enquanto a gente pode dizer que isso daqui é só uma teoria mas e vocês jovens o que vocês acreditam a respeito dessa teoria acham que eu tô certo que eu tô errado bom não esqueçam de deixar aí nos comentários beleza muito obrigado por ter assistido até aqui beijo abraço valeu falei até até mais fui beijo beijo ó Amém.